Eu quero deixar claro desde o início que esse vídeo não é sobre o jogo contra o Grêmio, tá? Esse vídeo é sobre o trabalho do Cuca. São sobre esses nove jogos, que o Atlético ganha oito e perde um, aproveitamento é incrível. É assim, o saldo ainda é muito positivo em relação a gols feitos, gols sofridos. Só que o jogo contra o Grêmio, ele escancara algumas situações que a gente sabia que em algum momento essas situações iam via tona e tão longe de ser situações positivas. O jogo contra o Grêmio escancara algumas preferências do técnico Cuca que são bem difíceis de entender. O jogo contra o Grêmio escancara que alguns jogadores estão perdendo espaço e a gente nem sabe o porquê. Jogadores que poderiam estar nos ajudando e nos ajudando muito. Esse vídeo é um pedido ao técnico Cuca que ele ofereça a liberdade necessária para que a gente tenha constantemente dentro de campo jogadores importantes para o Atlético ser um clube competitivo para o Atlético ser um clube que tenha condição de chegar onde ele quer chegar na temporada. Esse vídeo é um questionamento necessário, na minha visão, para a gente entender porquê o Filipinho não joga. Porquê o Gamarra não joga? Porquê o Cristian não joga? Porquê tanto Canóbio e Poucos a pele? Vem comigo que eu acho necessário falar de caso a caso aqui. O Filipinho é um caso que eu acho que talvez seja o mais compreensível, de certa forma. Eu acho compreensível o Filipinho perder espaço porque o Eric melhora, porque o Fernandinho começa a entregar mais. Eu acho super entendível isso em relação a uma hierarquia ali na posição de volante. Mas cara, será que fora de casa o Filipinho não poderia ser um jogador ali que segura um pouco mais a barra do Fernandinho? Pô, Fernandinho, descansa aí. Deixa aqui que eu assumo essa posição. Ou, pô, Fernandinho, dá dois passinhos para frente. Me deixa aqui marcando junto ao Eric e você vai pegar essa bola no último terço. Poderia ser. Mas assim, ver o Alex Santana entrando em campo, que é o jogador talvez menos competitivo do elenco do Atlético, para dar o mínimo de sustentação defensiva e o Filipinho não, é muito incoerente. O Filipinho é o jogador que, a gente sabe como consegue povoar o meio campo, desarmar, ir para o jogo também. O jogador de boas transições associa bem. Ver esse jogador jovem, com a cara do clube, querendo jogar toda vez que entra em campo, babando para jogar, perdendo espaço para o Alex Santana, na minha visão é muito frustrante. O Filipinho ontem tinha toda a condição de entrar em campo e oferecer mais que o Alex, mais que o Zé Vitor, inclusive mais que o Eric e o Fernandinho, que não faziam bons jogos. Filipinho é um motorzinho, o Filipinho é uma formiguinha atômica ali que a gente não pode perder. É um jogador que eu acho que dá muito mais vida, eu acho que dá muito mais competitividade ao setor. E ficar preterindo ele por um medalhão que, cara, está fazendo hora extra no clube, não dá para entender. Não dá para entender. Então vocês entenderam que, pô, beleza, Filipinho ser reserva de Fernandinho e Cristian, ok. Mas Filipinho ser preterido por Alex Santana e Zé Vitor não está ok. Filipinho ser, assim, escanteado quando o nosso setor precisa de competitividade não está ok. Está longe de estar ok. Assim como não está ok não utilizar um dos nossos jogadores mais completos que é o Cristian. O Cristian é uma peça ali que, cara, eu acho excelente, assim. Quando a gente fala do Cristian, eu acho que a gente fala de um dos jogadores que te oferece mais. Oferece jogo curto, oferece jogo longo, oferece finalização, oferece pisada na área, oferece criatividade, oferece jogo pelo lado, oferece jogo por dentro, oferece boa saída de bola, oferece bom jogo entre linhas. Assim, não dá para você olhar para o Cristian e falar, é um jogador ruim. Não dá para você olhar para o Cristian e falar, pô, esse jogador não tem muito como me ajudar, então vou acabar deixando de lado. Se você tem essa percepção sobre o Cristian, eu vou te dar uma notícia, você tem uma percepção errada. E não que eu quero botar que eu sei mais do que o Cuca, mas você entende por que o Zé Vítor está na frente do Cristian? Eu não consigo entender. O Cristian é jogador para ser titular do Atlético. Ah, mas o Thiago quer o esquema com dois pontos e um meio. Aí, beleza, eu entendo que usar pele possa ser a prioridade. Eu entendo até a utilização do Carnob ali. Mas eu também não entendo o Cristian ficar com tanta pouca minutagem. O último jogo, se eu não me engano, que o Cristian entrou, ele precisou de poucos minutos para dar uma assistência. Porque o Cristian é isso, é a eficiência, é a capacidade técnica, é a capacidade de fortalecimento do setor. Que o meio campo do Atlético, todo mundo sabe que é um setor que tem tudo para ser um setor protagonista. E é um setor que está perdendo força pelo fato do Cuca deixar de lado o Zé Pele, deixar de lado o Filipinho, deixar do lado o próprio Cristian. Então, assim, Cristian é outro caso que é muito difícil de compreender. Aí você vai para o Matheus Gamarra. Porra, esse aí nem se fala, cara. Tu traz o melhor zagueiro da última Libertadores. Tu traz um zagueiro de um nível, porra, altíssimo, 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 altíssimo. Um zagueiro que era disputado por Fluminense, por São Paulo e tudo mais. Você não bota o cara para jogar, cara. O cara comprou teu projeto, velho. O cara quis vir para o clube. Ah, mas Thiago Heleno e Kaique Rocha estão jogando bem, então. Mas, caralho, o Gamarra é melhor, porra. Bota o Gamarra ali que você vai ter um impacto melhor. Óbvio, talvez não no primeiro jogo, mas dando o mínimo de sequência. Um zagueiro que tem boa saída de bola, tem bons lançamentos, tem boa imposição física, tem bom jogo aéreo. Qual é o problema do Gamarra? Se o técnico Kuka vier e falar, o problema do Gamarra é esse, beleza. Mas ele não vem. Por que não tem um problema do Gamarra? A não utilização do Gamarra só faz sentido na cabeça do Kuka. O Gamarra é zagueiro não só para assumir posição, mas para como ser um líder ali. Para ser, assim, essa referência técnica na defesa do Atlético. E fica nessa de não ser utilizado, não ser utilizado. Antes a desculpa era do regulamento, agora é o quê? Agora é que Marte não está alinhado com o Plutão? É um sentimento muito ruim, assim, cara. De você olhar para um jogador com tanto potencial, com tanta qualidade que não joga. Ah, mas, cara, se você se propõe a rodar o grupo, por que tantos jogos em sequência do Thiago Heleno e não a utilização do Gamarra? É incoerente. Se você vem em coletivo e fala, ah, não, mas a gente está tentando fazer isso aqui. Não está, Kuka. Não está. Para de tentar fazer gente bobo. Não está tentando fazer porra nenhuma. Você está botando os mesmos porque você, cara, gosta de jogador pronto, gosta de jogador mais velho. É isso. E para terminar, ainda tem o Zapeli. Porque eu sei que vocês estão putos com o cara. Não entrou maravilhosamente bem no último jogo, mas volto a dizer. Se o Atlético ofereceu algum perigo no segundo tempo contra o Grêmio foi graças ao Zapeli. E, assim, o Zapeli não é para entrar quando o jogo estiver perdido, não, cara. O Kanop está até bem ali na função. Não acho que o Kanop foi essa desgraça toda contra o Grêmio. Mas, cara, é o diferente, cara. Tu vai abrir mão do diferente. Tu vai abrir mão do mais talentoso. Tu vai abrir mão do cara que pode desequilibrar. Que pode te botar no último terço com capacidade de enxergar. Cara a cara do gol. Eu espero que o último jogo seja um alerta para entender que o Atlético não pode abrir mão do Zapeli. O Atlético não finalizou no segundo tempo contra o Grêmio, gente. Aí você tem um cara que te aproxima do gol, como o Zapeli. E também como o Cristian. E você não utiliza essas peças? O Atlético vinha muito bem. 27 gols em 8 jogos e tudo mais. Mas o jogo contra o Grêmio também é um alerta no sentido de a gente precisa dos jogadores mais criativos. A gente precisa do jogador mais criativo, que é o Bruno Zapeli. Senão a gente pode começar a ter um ataque, ou novamente um ataque, pouco produtivo. Ontem foi um suco de 2023 daquela reta final. Ataque pouco produtivo, defesa exposta. E jogadores com potencial para mudar esse cenário no banco. Não deu para entender o Cuca ontem, que faz um grande trabalho. Mas algumas decisões precisam, merecem e devem ser questionadas. Tá bom? Um forte abraço, é nóis, tamo junto. Tchau, tchau.